Currículo em Ação, EMAI, Educação Matemática, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, Sociedade e Natureza. Esse livro é do segundo ano do Ensino Fundamental e é o volume 2. Hoje nós vamos dar continuidade àquela parte que nós estamos fazendo da seleção, não é verdade? Eu gostaria de pedir que você fizesse uma pequena pesquisa. Se você não souber me responder, pesquise aí com quem está do seu lado, pesquise aí com seu pai, com sua mãe, com seu familiar. O que é uma seleção? Aqui na sala, quando eu cheguei, eu perguntei para os meus alunos o que era uma seleção. E alguém me respondeu assim sempre? Não, é uma equipe, um time ou um grupo que possui os melhores jogadores de uma categoria, de um time que representa um país em competições internacionais, né? Seleção Brasileira de Futebol. A seleção Brasileira de Futebol. Aqui está explicado, então é só de futebol, certo? A Brasileira de Futebol é só de futebol. Mas nós sabemos que tem outras categorias também, não é verdade? E seleção, quando se fala de seleção, você vai selecionar aqueles que são os melhores. Então, hoje, nós não vamos falar da seleção Brasileira, nós vamos falar selecionar os melhores times, certo? Eu vou deixar aí na tela também o significado resumido de seleção, para você olhar e fazer aí no seu caderninho, que depois a prova vai perguntar sobre isso, ok? Então, vamos ver agora no nosso EMAI, na página 13, atividade 18.5. Então, vocês já estão vendo logo aí de cara, que nós estamos falando de time aqui, mas essa 18.5, essa atividade 18.5, essa sequência, nós estamos dando continuidade, que nós estamos falando da seleção Brasileira. Agora, hoje, nós vamos falar especificamente do time. para que vocês entendam o que é time e o que é seleção, tá? Então, olha só. Qual o time de futebol que tem maior torcida em nossa turma? Então, já foi feita uma votação aqui para a turma de ontem e com a turma de hoje sobre os times mais votados. E os times mais votados foram... Vamos, pode colocar aí embaixo. A Pro não vai escrever, só vai falar, tá? Corinthians. O primeiro time que foi falado foi Corinthians. Nós vamos escrever só as iniciais. E aí você já sabe o que significa Corinthians. O próximo foi São Paulo. E o outro foi Santos. Se não der para fazer a palavra, então pode abreviar. Santos. E o outro foi Palmeiras. Palmeiras. E Grêmio. Fizemos só esse. Mas você pode fazer outro que você estiver lembrando aí, tá bom? Aqui você vai colocar o nome dos times. E aqui é para colocar a quantidade de votos. Então, ficou embaixo o nome dos times. Aqui do outro lado tem a quantidade de votos. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai escrever do 1, ó, de baixo para cima. 2, 3, 4, 5, 6. E vai até a última linha aqui, ó. Você vai colocar... Enquanto for bem aqui, você vai fazendo. 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai, tá? Então, a turminha de hoje já colocou... Aqui deu até o 17. Então, você vai fazer a mesma coisa. E depois vai se fazer a votação, que foi o que nós fizemos aqui. O time Corinthians teve 4 votos. Então, você vai pintar. 1, 2, 3, 4. Pinte aí com a cor que você quiser, ó. Todos esses que estão marcados aqui, você vai pintar. Corinthians teve 4 votos, certo? E São Paulo teve 3 votos. Então, você vai pintar 1, 2, 3. E Santos teve 1 voto. É isso, pessoal? É. É. Santos teve 1 voto. Palmeiras teve 2 votos. Ó, você vai pintar 2. E Grêmio não teve ninguém, nenhum grêmista hoje na nossa sala. Então, Grêmio ficou 0 mesmo. Então, você não vai pintar, tá? Grêmio você não pinta, é 0. Aí, o que que acontece? Depois que você terminar de pintar o gráfico... Claro, na sua sala pode ter mais alunos. Pode dar maior número de votos, né? A Prô tá fazendo com os alunos presentes de hoje. Como minha turma continua metade em casa, metade na sala. Então, hoje só temos aqui só 9 alunos, certo? Então, vamos lá. Depois que você terminar de pintar, você vai responder aqui, ó. Fazer uma análise do gráfico que nós acabamos de fazer. Qual foi o time mais votado? Os dois primeiros são os que tiveram mais votos. Ficou um em primeiro, outro em segundo lugar. Em primeiro lugar, ficou o Corinthians. Então, vamos escrever o nome. O Corinthians, certo? Esse foi o mais votado. Quantos votos o Corinthians teve? 4 votos. Aí, você vai marcar aí. 4 votos. Qual time ficou em segundo lugar? Depois do Corinthians, veio o São Paulo. Então, vamos escrever. São Paulo. São Paulo. Na letra D, nós temos quantos votos foram dados para esse time? Quantos votos foram dados para o São Paulo? 3, né? Foi 4 para o Corinthians e 3 votos para o São Paulo. Letra E. Quantos votos o time mais votado obteve a mais que o segundo? O time mais votado foi o Corinthians, teve 4 votos. E o Corinthians teve 1 voto a mais, porque o outro teve 3, né? Então, de 3 para 4, só falta 1. Então, foi 1 voto a mais. Prontinho, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Um grande abraço para você que está aí ligadinho com a ProEli. E olha só, não esquece de dar o like, hein? Se você está gostando, aprovando o conteúdo, dá o like aí para a ProEli. E olha, meu amigo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Para não perder nada. Ative o sininho aí. Marque todas para que você veja todas as aulas da ProEli. E se você já é inscrito, se você não é inscrito, se inscreva. Por favor, se você já é inscrito, dá o like para a ProEli e não saia da plataforma. Assista mais aulas aí com a ProEli, tá bom? Já indico para você assistir a aula anterior, que foi a 18.4. Indico a você assistir a atividade 18.4, que está falando das seleções, certo? É uma aula antes dessa. Um abraço e até a próxima. Tchau!